A indústria automobilística desaprova um eventual aumento na mistura obrigatória do etanol à gasolina. O setor argumenta que os veículos não são fabricados para suportar os 27,5% sugeridos pelo governo. O governo federal quer empurrar mais uma para os consumidores. E agora vai ser na hora de abastecer os carros. Já foram pedidos estudos técnicos para elevar a mistura obrigatória do etanol à gasolina. De 25 para 27,5%. O objetivo seria reduzir a emissão de poluentes. Mas a indústria automobilística diz que o motivo é outro. Essa mistura, se ela fosse o ideal, talvez fosse tomada desde o início. Então isso aí é mais uma medida que é feita para contornar problemas que surgem na nossa economia. Ela não é uma medida de longo prazo como deveria ser para que os motores saíssem de fábrica. Afinados para aquela proporção que foi considerada a melhor. Um levantamento feito pela Anfávia. A Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores mostrou que 42% da frota brasileira de automóveis ainda usa apenas gasolina. Os carros movidos a gasolina não estariam tecnicamente preparados para rodar com uma mistura maior de etanol. A medida em que você adiciona mais álcool na mistura, e o álcool carrega uma percentagem de água, os veículos flex foram construídos para resistir à corrosão, desde o tanque até passar pelo motor, até o escape. Agora, os carros a gasolina mais antigos não foram. Os carros importados a gasolina tampouco. Então, nesse momento, eles estão saindo com afinação para 25%. Para 27%, provavelmente, o desempenho dos carros vai sofrer algum tipo de consequência e, certamente, vai ter um pequeno impacto no aumento de combustível. Essa mudança é vista pelos produtores de cana-de-açúcar como uma maneira de reverter a crise que passa o setor. Para o governo federal, também é interessante essa nova mistura, porque vai dar possibilidade de diminuir as importações de combustíveis fósseis pela Petrobras. Com isso, o governo estaria evitando, ou pelo menos adiando, um novo aumento no preço da gasolina. Para o presidente da Federação Nacional de Distribuidora de Veículos Automotores, o que faltam são políticas públicas para o setor. Não é bom para ninguém, porque se não é bom para a população, também não é bom para o governo. Então, se nós tivéssemos um planejamento de longo prazo, inteligente, concreto, discutido com os setores envolvidos, principalmente, eu acho que nós estaríamos acertando mais e o país estaria percorrendo em melhores trilhos e com maior velocidade. Certeza, nós precisamos de uma política diferenciada. Para o setor de combustíveis, isso beneficiaria o consumidor e os empresários que trabalham nessa área. Porque os donos de postos de Londrina e de todo o Brasil, os donos de postos sérios, aqueles que pagam seus impostos em dia, aqueles que trabalham com combustível de qualidade, que trabalham com combustível limpo, não é? O original, estes aí merecem todo o respeito da população. Não aqueles que acabam, para tirar vantagem, praticando a tal da bomba baixa, misturando produtos aditivos, que não são os aditivos originais, mas sim aqueles produtos solventes até, já foram detectados. O setor precisa ser revisto, inclusive na carga tributária, porque a gasolina que nós pagamos na bomba, o álcool que nós pagamos na bomba, esses produtos são caros por causa da alta carga tributária. E a política que o governo adota para a Petrobras, ou seja, ele aumenta a mistura do álcool anidro na gasolina, para quê? Para sobrar mais gasolina, para exportar mais, para a Petrobras faturar mais. Coincidência ou não, a nossa companhia petrolífera, uma das maiores do mundo, está na berlinda, está no foco de um esquema de corrupção. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Quem viver, verá.